A Petrobras informou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de R$ 188,3 bilhões no ano passado, o maior da história da empresa. O resultado ficou 76,6% acima dos R$ 106,6 bilhões reportados em 2021. No quarto trimestre de 2022, a estatal lucrou de forma líquida R$ 43,3 bilhões. Esse valor é 37,6% superior ao registrado na mesma etapa de 2021. A Petrobras também aprovou o pagamento de dividendos no valor de R$ 2,74 por ação. Segundo a companhia, os proventos serão pagos em duas parcelas. O Conselho da Administração da Petroleira sugeriu que os acionistas avaliem a criação de uma reserva estatutária para reter até R$ 0,49 por ação ordinária e preferencial do resultado do exercício social de 2022.